Olha o boizinho, que cheiro! Olha ali, pequenininho! Olha aqui, gente, na minha frente, olha que graça! Olha o cheirinho da vaca! Olha o cheirinho! Tem cavalo pra lá, ó! Tem cavalo! Ele tá tudo ali pertinho! Olha aqui, olhando pra nós aqui, olhando ali, ó! Mascando, olha um pequenininho ali, que belezinha, ó! Que belezinha! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, hein? Tá chovendo pra vocês verem pra cá debaixo da árvore, né? Cai raio aqui, é perigoso! Eles vieram a sombra! Olha, beleza! Olha a vaca leiteira aqui! Tem vaca leiteira, ó! As tetas da vaca lá! Olha o bezerro, outra vaca ali, outro pai! Que menino aí, olha que graça! Tchau, bichinho! Tchau! Dá tchau, nós vamos fechar! Tô vendo, ó! Tem um sabiázinho embaixo... Ah, não! É um sabiázinho lá embaixo! Entendo, entendo, eu já espero liso, vamos ficar lá! Pronto? Pronto! Pronto! Vamos lá.